Gente, olha só, vocês sabem que eu não sou de fazer polêmica, não sou mesmo, mas eu preciso falar, entendeu? Aconteceu uma coisa muito séria, é o seguinte, eu passei pro teste pra fazer o novo filme do Homem-Aranha, pois é, mas os produtores não me aceitaram, não porque eu sou brasileiro, não tem nada a ver, e sim, porque eu tenho 33 anos, e eles queriam um ator mais jovem, olha que absurdo, entendeu? Isso é preconceito, produtores, isso aí é falta de caráter, é falta de personalidade, é falta de personalidade. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, produtores, isso aqui pra vocês.